Fala aí, nação! Beleza? Hoje é dia 10 de maio, quarta-feira, dia de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Quinta rodada, na verdade. E o Flamengo tá na zona de rebaixamento. Hoje é Flamengo e Goiás. Jogo de 6 pontos pela briga na parte de baixo da tabela, pra gente sair lá de baixo, né? A situação tá bem feia, bem feia mesmo. Eu não fui nos últimos dois jogos, porque foi contra o Racing Buenos Aires e em Curitiba, contra o Atlético Paranaense. O Flamengo, de 4 jogos de Campeonato Brasileiro, ganhou 1 e perdeu 3. Pô, perdeu contra o Inter, perdeu contra o Botafogo e perdeu contra o Atlético Paranaense. Então, assim, a gente só tem 3 pontos. Tá ridícula a situação no Flamengo esse ano, tá? Com isso, a diretoria deu uma acordada e, finalmente, abaixou um pouco o ingresso. Então, hoje, o setor norte, que é o setor mais barato, 60 reais inteira, 30 reais a meia. Até hoje, mais cedo, mais de 35 mil ingressos vendidos. Jogou 8 horas da noite, faltou 20 minutinhos pro jogo começar. E até que a galera tá vindo, cara. Tipo, eu tô uma merda. E, mesmo assim, a torcida segue enchendo o estádio. O Maracanã é grande, mas mais de 30 mil ingressos vendidos encheria qualquer outro estado, praticamente. Né? Pra gente aqui, que isso a gente não considera lotado, porque o Maracanã é 300, 70 mil. Mas, a torcida segue vindo. Mesmo com a diretoria dando porrada e cagando pro torcedor, essa é a verdade. Bom, agora, hoje tem que dar certo. Por mim, a gente apoiaria enquanto o time e o Flamengo já jogando, os 90 minutos. Mas antes, no intervalo e depois, xingavam muita gente. Nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Não é mole, não. Pra jogar no mergo tem que ter dispensão. Ô Marcos Crás, vai se foder. O meu Flamengo não precisa de você. Ei, bandinho, vai tomar no cu. Raça, queremos raça, queremos raça, queremos raça. Na HBL, me mata, me maltrata, na HEP, bota de emoção. Coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas contado dos papus. Eu não sei o que. Oferia, um descosto profundo, de vontade. O Flamengo no mundo, ele vibra, ele vibra, muita vibra, já pensou. O que é o Flamengo? O Flamengo, chinameu, DH. O Flamengo! BCL! O Flamengo! Vamos! Vamos! Valdo Pedro Amor, Marona César Perudo o que o mundo já morou Vou te apoiar a te ajudar Dali, dali, é pra meu povo Dali, dali, é pra meu povo Eu falei o com muito orgulho, com muito amor O Guarateu, você, a Gui, você vai te ver E o mundo de eu, você, o cagó, você filha da puta A gente vai de tudo, tudo melhor Amor, Marona César Puta que pariu Vamos! Pegou! Sempre contigo Somos uma nação Não importa onde seja Sempre já é contigo O meu banco sabe a dor Na bandeira da dor O Marona César O Marona César Vai começar a prestar Dali, 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 dali Dali, dali, dali Dali, dali, dali Porra! Vamos! Vamos! Porra! Vamos embora, Flamengo! Caralho! Porra! O André, o André do Ribeiro O André do Ribeiro O André do Ribeiro Abre o gol! 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 O jogo foi longe de ser bom, essa é a verdade. O time do Leite é bravo e mesmo assim a gente tomou um pouquinho pra ficar nesse 5x0. Vai ficar com muita dificuldade de criação e de fazer gol. Por mais que ele tenha maior parte do fósforo de bola. Vamos embora para o próximo jogo em Calvador, final de semana contra o Bahia. Eu não vou, então não tenho mole.